No solo, acrobacias. No alto, o talento de pequenas trapezistas. A Bruna sabe porque tanto sacrifício vale a pena. Bruna, o que você mais gosta aqui? Do tecido. Por quê? O que faz no tecido? Porque a gente se enrola, mas tem uma frase que diz que para ser bonita tem que sofrer. Ah, então você quer ser bonita? Quero. Além de ficar mais bonita, as aulas de circo tornam a vida da Bruna mais divertida. No tatame a gente pode fazer várias coisas divertidas. E também tem as colchões, ele se joga lá, faz as cambalhotas, faz a parada de mão. É bem legal. A coordenação motora é em primeiro lugar. E assim, elas brincam, se divertindo, fazendo atividade física. E além de tudo, pelo menos as minhas filhas, elas começaram a ficar mais unidas porque fazem práticas aqui, esportivas. Então começaram a ter um desenvolvimento em casa muito melhor. Alongamento, cambalhota, em cada atividade, um estímulo diferente. A gente trabalha do cognitivo, de trabalhar as cores, o número. Então, além de aprender na escola, aqui a gente reforça um pouquinho mais. A questão mesmo de organização, de disciplina. Acabou a atividade, vamos ajudar as tias a guardar os brinquedos. Bagunçou, arrumou. Então o tempo todo a gente está estimulando, seja do mais simples ao mais difícil. Na era digital, há outra grande vantagem. Aqui dentro, tablets e celulares são deixados de lado, do mundo virtual para o real. Essas crianças têm contato com brincadeiras consideradas um privilégio apenas da infância dos pais delas. Esta mamãe traz as três filhas para as aulas. O engraçado é a gente ver que tudo o que elas fazem aqui é o que nós fazíamos quando éramos criança na rua. E hoje é muito difícil, você não tem esse espaço na rua para brincar. E aqui elas têm com segurança. A Thaisa é uma das filhas de Pamela. Ela tem oito anos, adora estar aqui. Eu acho muito legal. Eu aprendo muitas coisas, porque a gente fica virando de cabeça para baixo toda hora. Todo dia a gente manda a gente fazer cambalhota. Aos dez anos, André já vê os resultados da atividade na vida dele. Eu estava um pouco gorda, aí eu emagreci, aí vim para cá. Ficar em casa com os amigos, brincando, jogando. Só que aí tem que sair. Eu pego brincadeiras do cotidiano, como pega-pega, pira-se-esconde, entendeu? Essas brincadeiras do cotidiano e a gente transforma em uma atividade de arte-se-sense. De uma forma que as crianças não vão sentir tanta necessidade de Ah, eu preciso malhar, eu preciso ter força, entendeu?